Música Faz o sinal da cruz, reza comigo pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, bom dia A paz de Jesus esteja com você Que bom poder rezar com você nesta manhã Que bom que nós podemos compartilhar a palavra de Deus Sobretudo esta palavra que nós vamos tomar agora Porque a escritura sagrada Ela é maravilhosa, ela é como uma fonte de água viva Que quanto mais você tira, mais ela te dá Porque com a fonte é assim, se você não tira a água A cisterna é assim, se você não tira a água A água estraga e a cisterna para de funcionar Cisterna entope, você não vai tirar mais nada dela Para que a água de uma cisterna seja boa Você tem que sempre tirar a água Então quanto mais você usa Mais nova é a água da cisterna E mais água ela dá A palavra de Deus é assim Quanto mais você tira Mais ela te dá Quanto mais você aprende com ela Mais ela te ensina Ela é inesgotável E esta palavra que nós vamos tomar agora É um ensinamento maravilhoso De felicidade de vida eterna Abra comigo a sua Bíblia Em Lucas no capítulo 10 Versículos do 25 ao 37 É uma palavra que você conhece Eu tenho certeza E se você conhece bem Vai poder conhecer ainda melhor Esse trecho da Sagrada Escritura Lucas capítulo 10 Versículos do 25 ao 37 Todos encontraram? Quem tem a Bíblia tradução da CNBB Página 1286 Para ajudar Mas a melhor maneira de encontrar é Lucas capítulo 10 Versículos do 25 ao 37 Escute o que diz a palavra de Deus Para nós Um doutor da lei se levantou E querendo experimentar Jesus Perguntou Mestre O que devo fazer Para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração E com toda a tua alma Com toda a tua força E com todo o teu entendimento E teu próximo Como a ti mesmo Jesus lhe disse Respondeste corretamente Faze isso E viverás E viverás Ele porém Querendo justificar-se Disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus retomou Certo homem Descia de Jerusalém Para Jericó E caiu nas mãos De assaltantes Estes 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 Arrancaram-lhe tudo Espancaram-no E foram-se embora Deixando-o quase morto Por acaso Um sacerdote Estava passando Por aquele caminho Quando viu o homem Seguiu adiante Pelo outro lado O mesmo aconteceu Com um levita Chegou ao lugar Viu o homem E seguiu adiante Pelo outro lado Mas um samaritano Que estava viajando Chegou perto dele Viu E moveu-se De compaixão Aproximou-se dele E tratou-lhe as feridas Derramando nelas Olho e vim Depois colocou-o Em seu próprio animal E o levou A uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Pegou dois denários E entregou-os Ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Pagarei O que tiveres Gasto a mais Na tua opinião Perguntou Jesus Qual dos três Foi o próximo Do homem Que caiu Nas mãos Dos assaltantes Ele respondeu Aquele que usou De misericórdia Para com ele Então Jesus Lhe disse Vai E faze a mesma coisa Palavra da salvação Vamos aplaudir a palavra De Deus Aplauda com vontade Com força Muito bem É isso aí Este homem Faz para Jesus Uma pergunta Que todos nós Trazemos No nosso coração Em outras palavras Qual é a pergunta Que a gente Traz Dentro da gente O que é Que vai acontecer Comigo Depois que eu morrer Você nunca se fez Essa pergunta Olha para o lado E pergunta Você já se fez Essa pergunta Olha nos olhos Dessa pessoa E diz assim O que será Que vai acontecer Com você Depois que você Morrer A pergunta É Será que eu Vou acabar Será que Eu vou Para o inferno Será Que eu vou Para o céu E esse homem Vira para Jesus E diz Senhor O que é Que eu preciso Fazer Para Não Acabar Para que eu Viva Para sempre Para que eu Tenha Vida Eterna E veja Vida Eterna É mais Do que existir Para sempre Como assim Vida eterna É mais Do que existir Para sempre Porque o diabo Também existe E o diabo Existe Para sempre Porque Deus Não toma de volta Um dom Que ele deu Deus Deus deu Para você A existência E ele Não vai tomar Essa existência De volta Ah mas Quando a gente Morrer Ele vai tomar A vida Da gente De volta E não Toma gente Nós estamos Vivendo uma passagem Esse mundo É uma passagem Como a criança Que está no ventre Da mãe Quando nasce Deus não tirou Dela a vida Que ela tinha No útero Não Ela fez uma passagem Para uma outra vida Você imagina Que tristeza Se depois Dos nove meses Você tivesse Continuado Na barriga Da sua mãe A vida No ventre Materno É muito Boa Até que Termina o tempo Qual é o tempo Para um bebê Ficar no ventre Da mãe? Nove meses O que acontece Se passar da hora? Morre Tem problema Sobretudo Problema Mental Cerebral A criança Não pode Passar Da hora No ventre Da mãe Para o bem Dela Então quando Chega a hora Prevista A criança Nasce Só que Quando a criança Nasce É um sofrimento Para ela A criança Vive uma violência Na hora de nascer Porque ela Estava ali No conforto No quentinho Do ventre Da mãe Tudo era seguro Barulho Chegava Filtrado Barulho Chegava Fraquinho A mãe Saia no sol Ela sempre Estava na sombra Ela vivia Dentro de uma piscina Você não sabe Por que seus filhos Quando eram pequenos Gostavam de piscina? Porque antes De vir para esse mundo Eles viviam Dentro de uma piscina De água Quentinha Morninha Que delícia Agora chega O final Dos nove meses Ele vai ser O neném Vai ser expulso De lá E se não for Se ele não ajudar A sair Alguém vai enfiar A mão lá E vai tirar ele Ele tem que sair Essa mudança É uma violência A criança Naquela hora Sofre E é por isso Que chora Por que que o neném Chora Quando nasce? Porque ele está Sofrendo uma violência De deixar o cantinho Dele gostoso Para entrar Numa nova dimensão E se ele não chorar O médico ajuda Tem que chorar É uma nova etapa Da vida da gente Quando a gente Passa para uma nova Etapa da vida A gente sempre chora Então o dia Que acabar O seu tempo Aqui na terra Provavelmente Você vai chorar E provavelmente Você vai sofrer Porque você vai passar Pela violência De um novo nascimento Mas olha Ter saído Do ventre Da sua mãe Não foi uma coisa ruim Foi uma bênção Para a sua vida E ao entrar Na vida eterna Não será um mal Será uma bênção Para você E esse homem Tinha entendido Isso direitinho E ele estava Perguntando Para Jesus O que é que eu preciso Fazer para entrar Na vida eterna E veja Volto ao que dizia Vida eterna Não é existir Para sempre Porque o demônio Recebeu de Deus O dom da existência E Deus não vai tirar dele Como não tira do neném O dom da existência Faz ele entrar Numa nova vida Como não vai tirar De mim e de você A nossa existência Mas vai nos fazer Entrar Numa nova vida Agora o diabo Tem a vida eterna? Não Porque não basta Ser eterna Tem que ser Antes de tudo Vida O diabo está no que? Na morte eterna Porque morte Não é deixar de existir Morte é a perda Da vida Esse corpo Um dia vai morrer Mas você Não precisa morrer O que Deus Preparou Para você Foi o ingresso Numa vida E numa vida Que não acaba Jamais E depois de entrar Nessa existência Eterna Nessa vida Eterna A morte Não vai mais Existir Para você Porque nós Estaremos Definitivamente Diante de Deus Então Essa é a pergunta Que esse homem Faz para Jesus E Jesus Propõe para ele Uma questão Não é Se você Quer Viver A vida Eterna Cumpre Os mandamentos E esse homem Pergunta para Jesus Mas que mandamentos São esses? Jesus Devolve Para ele Porque na verdade Gente Todos nós Que estamos aqui Sabemos o que nós Devemos fazer Para chegar a Deus Deus Colocou Dentro do nosso Coração Essa verdade Você no fundo Do seu coração Sabe Que para você Ir para Deus Você precisa Ser uma pessoa Boa E viver uma vida Boa Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Pergunta para o seu irmão Você sabe ou não sabe? Que para você Se achegar a Deus Você precisa Ser uma pessoa Boa E precisa Ter uma vida Boa No sentido De uma vida Bem vivida Jesus faz o homem Dizer Que é para ele Não falar Que ele não sabia Pergunta O que você lê Na palavra de Deus? Jesus perguntou para ele Como é que você lê O que o Senhor Te pede? Ele diz Amarás o Senhor Bonito né? Amarás o Senhor Teu Deus Vou até ler Vou até ler como ele diz De todo Teu coração Com toda A tua alma Com toda A tua força Com todo Teu entendimento E lá no finalzinho E lá no finalzinho Ele diz assim Ao teu próximo Como a ti mesmo Porque as vezes Não interessa muito Amar o próximo Pensa numa coisa Por que que não interessa Muitas vezes Amar o próximo? Eu vou te pedir um favor agora Eu gostaria que você pensasse Nesse momento Nas pessoas que mais te incomodam Pensou? Lembrou do nome dela? Vou te ajudar um pouquinho mais As pessoas que mais te irritam Lembrou? Precisa de ajuda? Quer consultar alguém? Precisa lembrar? Tem alguém sentado ao seu lado Que te conhece? Será que essa pessoa Sabe quem irrita você? As vezes até vem junto com você A pessoa que te irrita Olha Você parou Para pensar Que para a pessoa Nos irritar Que para a pessoa Nos incomodar Ela precisa estar Próxima A gente muitas vezes Tem dificuldade De amar o próximo Porque o próximo É também aquele Que nos incomoda É aquele que nos faz raiva É aquele que nos irrita É aquele que está Ao nosso alcance E nós estamos Ao alcance dele Suficientemente Para ele nos fazer o bem E também para ele Nos fazer o mal E olha o que diz A palavra de Deus Ama o teu próximo Não é o que você gosta É aquele que está perto de você Aquele que está Ao seu alcance Você goste Você goste dele ou não Ama esta pessoa Como a você mesmo Nessa hora Este doutor da lei Não conseguia nem engolir a saliva Porque estreitou a garganta dele Deu um nó no peito dele E o estômago embrulhou Ele ficou vermelho E sem saber o que dizer Porque ele estava lá Para testar Jesus Ele devolve para Jesus Você vê? Ele joga para Jesus Jesus é esperto Devolve para ele É um ping pong Ele joga para Jesus E Jesus devolve para ele O que ele jogou para Jesus agora? Ah, tá bom Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta Essa parábola maravilhosa Que nós precisamos entender Para a gente saber O que Deus nos pede Para mim e para você Precisa ter alguém Para explicar Mas para esse doutor da lei O que eu vou explicar Para você agora Ele entendeu Da primeira Até a última palavra Tudinho A começar Quando Jesus diz assim Um homem ia de Jerusalém Para Jericó Aonde que você mora? Fala para mim O nome da sua cidade Ai, que bom que você mora lá Porque lá não tem Bairro de má fama, né? Na sua cidade Aqui em São Paulo Tem muito, gente Mas na sua cidade Não tem esses bairros Mal afamados Aonde tem bandido Aonde tem desmanche de carro Aonde tem pão de droga Né? Não tem, né? Na sua cidade Não tem prostíbulo Então Mas na cidade deles tinha Jericó Era a cidade do pecado Tem certas cidades Que quando você chega E diz para a pessoa Eu vou em tal lugar Igual fica Famosos certos nomes Ah, eu vou lá na zona Do meretrício Todo mundo sabe O que você vai fazer lá Porque já pegou Uma fama Aquele bairro Com aquele nome Então Quando uma pessoa Está para aquelas bandas Todo mundo sabe Que fazendo coisa boa É que não era Porque aquele local É um local famoso Pelo pecado Ou pela promiscuidade Ou pela droga Ou pela ganância Ou por negócios Escusos Até assim Contratação de gente Para fazer maldade Contra os outros Os lugares Têm fama Então Quando você vê Você está passando De carro E vê uma pessoa Conhecida sua Em certos lugares Você já fica Com as orelhas Em pé E diz assim Opa O que que é Que o fulano Que é casado Está fazendo A essa hora Nesse lugar É ou não é assim Quando Jesus diz assim O homem ia de Jerusalém A Jericó Nossa Já queimou dentro Do doutor da lei De novo O que é Que esse homem Ia fazer em Jericó Ele estava saindo De Jerusalém Para Jericó Veja O que que tinha Primeiro O que é Que tinha em Jerusalém Jerusalém Era o lugar Onde estava o templo Lá em Israel Não tinha vários Templos O templo Era um só O templo Era em Jerusalém O templo Era o lugar Da presença De Deus Então esse homem Estava Deixando o templo Estava de costas Para a presença De Deus Descendo Para Jericó Que era a cidade Do comércio Do dinheiro E da divisão Era a cidade Da briga Da discórdia Era a cidade Onde o pecado Acontecia Veja Ele deixava A cidade santa Ele deixava O ambiente De fé E afastava-se Da presença De Deus Em busca do que? Em busca de dinheiro Só podia ser Essas alternativas Em busca De dinheiro Em busca De prazer Em busca De poder Tanto Ele estava Em busca De dinheiro Que quem foi Que encontrou Ele no meio Do caminho Fala alto Para eu te ouvir Os assaltantes Porque sabia Que se ele estava Indo para Jericó Ele estava Indo gastar Ninguém Vai para um cassino Gente De mãos vazias Se está indo Para o cassino Tem que ter dinheiro Para gastar E os bandidos Estavam ali No caminho Esperando Porque sabia Que ia passar Um desavisado Com Alguma intenção Duvidosa No coração E provavelmente Porque ele ia Estar fazendo O que era errado Era bem provável Que descesse Sozinho Quando os bandidos Encontraram Esse homem Eles se apoderaram Dele Esse homem Estava descendo Para Jericó Em busca De dinheiro Do prazer E do poder Mas olha Que coisa interessante Na palavra de Deus Nenhuma vírgula Se desperdiça Quando você lê A Bíblia Preste atenção Em cada palavra E você vai ver Que está escrito aí Que ele descia De Jerusalém Para Jericó Por que que ele descia? Porque esse caminho Em que o homem Vira as costas Para Deus Para buscar Dinheiro Prazer E poder Só leva A pessoa Para baixo Ele descia Porque esse caminho Não leva O ser humano A se superar Não o faz Progredir Como pessoa Sempre Sempre que uma pessoa Sempre que uma mulher Sempre que um homem Der as costas Para Deus E para a igreja Na vida Ele descerá Bata no seu peito E diga comigo Sempre que uma pessoa Der as costas Para Deus E para a igreja Na vida Ela descerá Ela descerá Se eu der as minhas costas Para Deus E para a igreja Não tem outro caminho O destino O destino é afundar O destino É a descida Diga para o seu irmão Mais uma vez Se você der as suas costas Para Deus Meu querido E para a igreja Você vai afundar Vamos olhar com mais Profundidade Que esse homem fez Abrindo mão Da proteção divina Ele saiu Da casa do pai E caiu Nas mãos Dos assaltantes Quantas vezes Eu e você Fizemos coisas Que nos tiraram Da proteção De Deus Não foi Deus Quem retirou A sua proteção De nós Mas nós Saímos Da proteção De Deus Pelas coisas Que nós fazemos Pelas atitudes Que nós temos E pelas disposições Erradas Do nosso coração Deus nos ama E quem ama Respeita Quando uma pessoa Que respeita você Recebe de você A ordem Para se afastar Da sua vida Justamente Porque ela te respeita Ela vai te obedecer Ela vai sair Mas porque ela te ama Ela não fica longe Ela vai dizer O Márcio Não me quer Na vida dele Mas eu quero Bem o Márcio Ele não está Ele não está Entendendo O que ele está fazendo Ele não está em si Ele não tem ideia Do mal Que ele está Se causando Me afastando A mim Que sou amigo dele Da vida dele Mas porque eu amo Eu vou sair Porque ele pediu Mas eu não vou ficar longe Porque ele vai Ele vai perceber O erro que ele está cometendo E quando ele me chamar Eu vou ajudar Deus faz a mesma coisa Com a gente Tem certas atitudes Nossas Que são Um chega pra lá Em Deus Veja só Como é que uma pessoa Pode dizer Que ela confia em Deus Se na casa dela Ela vive Cercada de objetos Supersticiosos Ela diz Ela diz Que acredita em Deus Mas ela acredita Na figa Sabe o que é figa Ela diz Que acredita em Deus Mas por via Das dúvidas Vamos colocar Uma ferradura Atrás da porta A ferradura Atrás da porta Está no lugar errado Você sabe Não é Atrás da porta Coloca Para dar sorte Calça Põe no pé Vai dar mais Vai ser mais útil Para você calçando Do que colocando Atrás da porta Quando que uma ferradura Atrás da porta Pode fazer o bem A uma pessoa Gente Aí eu vou colocar aqui Porque vai espantar Os maus fluidos Vai espantar As más visitas Só se a pessoa Passar pela porta Bater com força E aquilo cair na cabeça dela Do contrário Não vai te ajudar Em nada A pessoa Diz que confia em Deus Mas carrega Pé de coelho Com ela Olha Quatro pés De coelho Não impediu Que alguém cortasse A patinha Do bichinho fora Ou que um Vai fazer Para você Nada Não deu sorte Para o coelho Que tinha quatro Vai dar sorte Para você A gente não pensa E por isso A gente acaba Colocando A nossa confiança Em coisas Que só Nos tiram De Deus A pessoa É católica Diz que Crê em Jesus Cristo Mas aí A vida dela Fica conturbada Acontecem coisas Que ela não Espera O que Que ela faz Ela vai buscar Ajuda Nessas espiritualidades Esquisitas Estranhas Que quando Não é Malícia Da pessoa Para tirar dinheiro De você Lendo carta Lendo mão Enganando você Quando Não é Astúcia Humana Para tirar dinheiro De gente Desavisada E tonta É astúcia Diabólica Que vai te levar Para um caminho Muito pior Então eu pergunto Como é que uma pessoa Pode dizer Que confia em Deus E busca essas coisas Ah Marcio Mas eu busco Quando eu busco Essa outra religião Eu busco Por causa do bem Eu não busco O lado escuro Dessa religião Meu filho Olha aqui nos meus olhos Por favor Você teria coragem De fazer parte De uma religião Que permite Não só fazer o bem Mas também fazer o mal Como pode ser boa Uma religião Que você pode usar Um lado escuro Um lado que pode fazer mal Para as pessoas A gente tem que pensar Como que Deus pode estar presente Numa coisa Que vai fazer o mal Para alguém Que vai manipular A vida de alguém Que vai obrigar Uma pessoa A gostar da gente Vem para cá Que eu vou consertar Sua vida amorosa A gente Desfaz mal entendidos A gente Restaura Relacionamentos A gente faz Com que uma pessoa Se apaixone por você Deus não faz Ninguém Se apaixonar Pela gente Isso é uma tarefa Sua Você quer que uma pessoa Goste de você Se esforce Você quer que alguém Se apaixone por você Torne-se uma pessoa Interessante Ah mas isso A gente não pode fazer Pode Pode Consegue Você pode se tornar Uma pessoa mais agradável Mais interessante Mais bem cuidada Mais bonita Pode ou não pode Pode ou não pode Pode Você pode ter certeza Que você consegue Agora não O que é mais fácil Vamos lá Fazer uma Kizumba Que é para Fazer a pessoa Gostar de mim Deus não Está nisso E só o desejo De fazer uma pessoa Se aproximar de nós Por essas vias De manobras espirituais Isso já é maligno E isso abre a porta Para o demônio Entrar na vida da gente E isso nos tira Da proteção de Deus Isso nos tira Da casa do pai E quando você está Desprotegido Fica fácil Qualquer assaltante Abordar a você Este homem Da palavra Que nós acabamos De ler Abrindo mão Da proteção divina Ele saiu Da cidade santa Para ir Para Jericó Abrindo mão Da proteção de Deus Ele caiu Nas mãos Dos assaltantes Que fizeram o que? Tiraram Tudo Dele Tiraram Tudo Gente E Espancaram Aquele homem De uma tal Maneira Que quase O mataram Leia que você vai ver Eles não pegaram Só o dinheiro Eles tiraram Tudo que esse homem Tinha E o espancaram De tal maneira Que quase Tiraram A vida dele Provavelmente Deixaram ele lá Porque pensaram Que tinham matado Que tinham acabado Com ele Quantas vezes O maligno Investiu na sua vida Para matar você Quantas vezes Você pode ter Certeza Disso O demônio Festejou Acreditando Que tinha Acabado Com você Que aquele golpe Que ele deu Tinha sido suficiente Para tirar A sua alegria Para tirar O seu gosto De viver Para levar você A se desgostar De Deus E ele se deu Por vitorioso Mas Jesus Que nunca Desistiu De você Tomou você Ferida E machucado No colo E resgatou A sua vida Quantas vezes Na sua vida Aconteceram situações Que você Acreditou Que você Não se levantaria Delas Que você Até rezando Diz Eu preferia Ter morrido A enfrentar Esse sofrimento Que eu estou Enfrentando Veja Quando a pessoa Se afasta De Deus A tentação A assalta Para primeiro De tudo Arrancar dela A fé Porque se a pessoa Perde a fé Ela perde tudo O que é Que a tentação Que Jesus Chamou De ladrão Lembra? Que Jesus Falou Que o demônio Ele é o pai Da mentira Ele é Homicida E ele é Ladrão Quais Quais são As especialidades Do demônio Porque ele também Tem a especialidade Dele Ele é Mestre Da mentira Ele é mentiroso Por excelência Ele é o pai Da mentira Ele é Assassinô E ele E ele é ladrão O maligno O diabo Não entra na vida De ninguém Para ajudar a pessoa Em instância Nenhuma Nunca Para nada Quando ele vem Ele vem para quê? Para enganar Para roubar E para matar Talvez você diga assim Eu não sou uma pessoa Interessante Para ninguém Não vou ser Para o diabo Também Ele é Está interessado Em você Dá uma Cotucadinha Na pessoa Que está sentada Ao seu lado Diz assim Sabia que tem Alguém de olho Em você? Você acha Que você não é uma pessoa Interessante? Tem gente Interessada Em você Agora diz Para ela Quem? O chifrudo O diabo Está interessado Em você Qual é O interesse Dele? Você acha Que você Não tem nada Ele está Fazendo De tudo E nunca Tirou férias Disso Ele está Fazendo de tudo Para tirar A sua fé Porque se você Perder a sua fé Você perde Tudo E para tirar A sua fé Ele mandou Dois assaltantes Dois assaltantes Ele enviou O sensualismo E o materialismo Nesse mundo Em que nós Estamos vivendo Nós estamos Sendo Constantemente Acossados Pelo sensualismo Que é o que? É uma busca Desenfreada De prazer Se eu Estiver Se eu estiver Vivendo prazer Está bom Se isso é certo Ou errado Não importa Importa Que eu estou Me satisfazendo Quanta gente Foi encontrar O seu prazer Na droga E por isso Encontrou a morte Quanta gente Em brincadeiras De fim de semana Foi afundando No álcool Gente E perdeu A vida Num acidente Ou tirou A arma E atirou Em alguém Ou esfaqueou Alguém Ou foi esfaqueado Outro dia Eu vi uma notícia Que A gente fica Inconformado É injustiça Muito grande O garoto Estava com a irmã Dele Dentro de um bar Já estava saindo Um outro Lá embriagado Mexeu com a irmã Dele Ele foi tirar A satisfação Só isso O cara levantou E meteu uma bala Nele Matou o rapaz Ali na hora Porque estava Defendendo a irmã E a gente percebe O seguinte Existem certos lugares Que não combinam Com quem quer viver Em paz Existem certos lugares Que não combinam Com uma pessoa Que quer estar Em comunhão Com Deus Às vezes A pobre da pessoa Vai em busca De diversão E encontra a morte Quanto a família Que foi destruída Por causa De uma aventura De adultério Quanto a mocinha Engravidou E é mãe solteira E sofre Porque já não é fácil Criar um filho Pai e mãe Quanto mais Criar um filho Sozinha Teve os rumos Da sua vida Mudados E em certos momentos Transtornados Por causa Da busca Ou da entrega Ao prazer E o que que a gente vê Através Dos meios de comunicação Você tem o direito Ao prazer A sua vida Passa rápido Mergulho de cabeça No prazer O que é que ninguém Fala pra gente Que tudo que a gente faz Tem uma consequência E que todas as vezes Que você abuse De você mesmo E do seu corpo Você vai pagar Um preço E as vezes Um preço Altíssimo Por isso Há um ditado Que diz Deus Guarda o ditado Olha Deus Perdoa Sempre Quanto que Deus Perdoa? As pessoas Algumas vezes Quantas vezes As pessoas? E a natureza Nunca Então repita comigo Vamos juntos Deus Perdoa Sempre As pessoas Algumas vezes E a natureza Nunca Se você ficar usando aí Esses anabolizantes Você vai ter câncer A natureza não vai te perdoar Ah, porque Deus não me ajudou Não, você não se ajudou E a natureza não perdoa Ah, mas o que tem de mal Um cigarrinho Se você fumar Você vai ter câncer E você vai contaminar As pessoas À sua volta Não tem outro jeito Se você tiver Relações sexuais Fora do seu matrimônio E der uma chance Você vai engravidar A natureza Não vai perguntar Se é a primeira vez Que você está transando Ela vai dizer Funciona assim Transou Tem filho Aí você vai chorar E vai dizer Mas foi a minha primeira vez Isso não é justo Por que que Deus fez isso comigo? Deus não fez isso com você Deus é seu amigo É seu pai Vai estar do seu lado Para você cuidar dessa criança Que chegou Sem você estar preparada Preparado Mas não foi Deus Quem não te perdoou Aliás Ele já te perdoou Seus pais Talvez tiveram dificuldade As pessoas que cuidam de você Tiveram dificuldade Mas com dificuldade Perdoaram Mas a natureza Gente Não perdoa Se você quer viver De noitada em noitada Não reclame Quando você tiver Com seus 60 anos Você parecer Que você tem 124 Você não dorme Você não descansa Você não se alimenta As pessoas vão olhar Para você Com dó de você Vão achar Que você já morreu E esqueceu de deitar Você passou a vida inteira Se estragando Agora o que que o demônio Faz com a gente? Ele faz de conta Que ele é nosso amigo E diz assim Não é seu direito Você tem que viver a vida A vida passa Deus te deu Esse corpo bonito Para você Para você experimentar Para você ter prazer Para você fazer O que você quiser Desde que você Não faça o mal A ninguém Gente Tudo que é desordem Na vida da gente Ou é mal para nós Ou é mal para os outros Ah eu posso Ter a relação Com quem eu quiser Desde que seja Consensual Que ela queira Que eu queira Está tudo em paz Está em paz não amigo Porque se você Não tem um compromisso Com a outra pessoa De estar com ela Sempre Ao ponto de você Querer dividir o seu corpo Com ela e ela com você Se você não tem disposição De permanecer Ao lado dessa pessoa Depois de ter tido Uma relação conjugal Com ela Então Alguém está usando alguém Ou você está usando Ou ela está usando você Para satisfazer os seus prazeres Como é que isso vai terminar? De maneira muito triste Para os dois Não termina bem nunca Quanto casal Bonito Promissor Alegre Que se uniu De maneira errada E o O grande motivo A grande motivação Era o prazer E todo mundo olhava E achava aquilo lindo E hoje Um Os dois Não conseguem Se olhar na cara Um dia Se gostaram Ao ponto de morar junto Mas hoje Um não tolera A presença do outro De maneira Que eles até perderam Os amigos Porque tinham amigos Em comum Agora Os amigos tem que ter cuidado Se chamar um para a festa Não pode chamar o outro Você conhece situações assim? Olha O que dá Quando nós Nos entregamos A esse assaltante Que é o sensualismo E qual é o outro Que eu disse? O materialismo É quando a pessoa Vive em função De dinheiro E aqui eu não vou ficar Explicando muito não Porque todos nós Sabemos o que que é O que que Deus tem contra Você ter o seu dinheiro? Nada Deus tem contra A gente Destruir a nossa vida Destruir a nossa felicidade Destruir a nossa saúde Passar por cima dos outros Para poder ganhar dinheiro Isso Deus tem contra Dinheiro é fruto do seu suor Você trabalha para ganhar O que que é o dinheiro? É o trabalho seu Que você estoca No passado A pessoa trabalhava Estocava trigo Estocava feijão Não é? Estocava até carne Tinha um jeito de estocar Só que a carne estraga O feijão estraga O trigo estraga Então para não estragar O que que o ser humano Muito inteligente Inventou? Dinheiro Dinheiro você pode guardar Vale trigo Vale carne Vale bebida Quando você estiver velhinho E você não puder mais trabalhar Você tem O seu trabalho Estocado em dinheiro Que no decorrer da sua vida Você foi juntando Como que a gente vai dizer Que ter isso é pecado? Não é pecado não Agora quando você faz Do dinheiro O seu ídolo E você vive em busca Do dinheiro O dinheiro exige De você O que todo ídolo exige O que é que um ídolo exige? O sacrifício humano Você já ouviu falar Em sacrifício humano? Que tinha religiões Que sacrificavam a pessoa Sacrifício humano Sacrificar um ser humano É fazer o que com ele? É matar Não tem lá na Bíblia O sacrifício de Isaac? O que que ia acontecer com Isaac? Ia ser morto Ídolos Exigem A sua morte O que que você Precisa fazer Para você ser uma pessoa Muito rica E endinheirada Você precisa Não viver Você vai viver Para o dinheiro Aí a palavra de Deus Vai nos orientando Dos grandes males Que isso traz Porque Sem perceber A pessoa desce Ao encontro Daquilo que vai arrancar A sua dignidade E que vai destruir Os seus valores Por causa Do materialismo E do sensualismo Eu e você Corremos um sério risco De ir ao encontro Daquilo que vai roubar De nós O que é mais precioso Precioso Na nossa vida Vou dar dez segundos Para você perguntar Para o seu companheiro De cadeira O que que tem valor Para ele Pergunta para ele Na sua vida O que que é mais importante Para você O que que você Mais valoriza É a sua família É a sua saúde É a sua vida É o seu caráter Olha nos olhos dele E pergunta O que é que tem valor Para você Resume aí Três palavrinhas Você que respondeu Agora pergunta Para quem te perguntou E para você O que que tem valor Para você Olha nos olhos Dessa pessoa E diga para ela É isso Que a tentação Quer tirar de você Fala para ela É isso O que o demônio Quer tirar de você A sua família O seu caráter A sua saúde Os seus sonhos A sua alegria Aquilo que para você Vale a pena É isso Que o tentador Quer tirar de você Não somente Tira de você As coisas materiais Mas Como fez com esse homem Arranca tudo Eles fizeram de tudo Para tirar a vida dele E deixaram no ferido De morte É ou não é verdade Que houve momentos Da sua vida Que você sentiu Como se você Tivesse morrido Que a vida Perdeu o gosto Para você Que você Se sentiu Sem rumo E o que Que um assaltante Faz A mesma coisa Que o demônio faz Depois de se aproveitar Dos bens Da pessoa Abandonam aquela pessoa Como se fosse Um objeto Imprestável Agora preste atenção Numa coisa Tem muita gente Na sua família Ferida de morte E caída no chão Existe muita gente Que você conhece E até quer bem Que está agonizando Semi-morta Porque não conhece Porque não conhece Porque não conhece A Deus Tem muita gente Que você conhece Que está se perdendo Porque não sabe Que Deus a ama E nem experimenta A gloriosa liberdade Dos filhos de Deus Tem gente que acha Que quando a gente Vem para a igreja Existe uma lei Proibindo a gente Fazer tudo Tem gente Tem gente Que é muito Ignorante Diz assim Eu não vou Para a igreja Porque o Papa O Papa Ele manipula As massas Ele controla A vida das pessoas Ele determina Leis Ele proíbe Tudo A pessoa Fica sem liberdade Olha aqui Nos meus olhos Quantas vezes Você encontrou O Papa Qual foi o último dia Que o Papa Foi tomar café Na sua casa Você ainda tem Aquela cartinha Que ele escreveu Para você Ameaçando você Que se você não Fizesse o que ele Estava mandando Que ele ia lá Na sua casa Pegar você pelo pescoço Gente Se as pessoas Não fazem Nem o que Jesus Cristo Que é Deus Nos pediu Vai fazer o que O Papa pediu Só porque ele pediu Nenhum de nós Que estamos aqui Estamos Porque viemos Para cá Com medo do inferno Nós estamos reunidos Aqui porque Nós encontramos Jesus Verdade ou não é? Porque ele nos ama E cuida de nós Porque ele nos salva Porque ele nos liberta Do demônio Do pecado Porque quando A gente está lá No fundo do poço Essas pessoas Que falam mal Da igreja Que falam mal Do Papa Que falam mal De Deus São as primeiras A nos abandonar Mas Deus Que nos ama Não nos abandona Inclusive Quando a gente Vive uma vida Inteirinha Contrário Que ele pediu Mas no momento Mas no momento Em que a gente Se arrepende E quer voltar Deus é o primeiro A nos estender A mão Um samaritano Estava viajando Passou do lado Daquele homem Quase morto E se ele Não tivesse cuidado Teria morrido Aquele homem E aquele samaritano Que não tinha Nada a ver Com aquele homem Teve compaixão E tratou-lhe As feridas Eu queria muito Que você Jamais Na sua vida Esquecesse O que eu vou lhe dizer Agora Eu queria que você Gravasse Em letras de fogo No seu coração O que eu vou lhe dizer Há um tipo De ajuda Que só Deus Pode nos dar Eu sei Que há momentos Da sua vida Minha irmãzinha Meu amigo querido Que veio aqui Fazer esse acampamento Conosco Eu sei Que tem momentos Da sua vida Em que você Se sente muito só Eu sei Eu sei Que tem momentos Da sua vida Em que você Fica triste Porque você Gostaria De ter alguém Do seu lado Que você pudesse Olhar para aquela pessoa E dizer Com você Eu posso contar Até o fim Mas as vezes Quando você Olha ao seu lado Você se pergunta Será Que tem alguém Com quem eu possa Contar até o fim Existem certas ajudas Que a sua esposa Não vai poder te dar Que o seu marido Não é porque ele não quer Ele não consegue Ele não vai conseguir Ajudar você Tem um vazio Dentro do seu coração Que filho Não vai preencher Que mesmo O pai Mais amoroso Desse mundo Não poderia Preencher No seu coração Há um certo Tipo de ajuda Que só Deus Pode nos dar Jesus O bom Samaritano Se aproximou Daquele homem Destruído Como um dia Eu estive Destruído Como um dia Você esteve Ou talvez Você esteja Destruído E Jesus Deu a ele Toda a sua Atenção Teve compaixão E o socorreu Jesus Jesus lava Com o vinho Do seu sangue Redentor E purifica De toda a culpa Porque o vinho Diz a palavra de Deus Porque o vinho Esteriliza Você hoje Se você Se machuca Você vai lá Comprar Água boricada Água oxigenada Você pega Álcool E derrama Sobre a ferida Na época de Jesus Tinha isso não Qual era o álcool Que eles tinham Para pôr na ferida? Qual era? Vinho Tem álcool No vinho? Tem Derramava o álcool Para esterilizar A ferida Derramava o vinho O que é que nós Comungamos na misa? O vinho Que é o sangue De Cristo Que esteriliza O micróbio Demoníaco Que o diabo Põe no nosso coração Quando você Comunga o corpo E o sangue De Jesus Você Exorciza De dentro De você As forças Espirituais Do mal Aquela ferida Desinflama Você está Com o seu coração Inflamado? Porque todas as vezes Que você lembra Do que uma pessoa Te fez Aquilo dói E você não consegue dormir E você não consegue pensar Parece que seu coração Está inchado E tem um negócio Dentro de você Que você não consegue Resolver Derrama O vinho do sangue De Jesus Seu coração Óleo Óleo não muda Que nós recebemos Pela porta Deixa de ser casado Que me afastar Que é Que é a igreja E cuidou Dele Pessoalmente Quantos de nós Que estamos Aqui Encontramos Na igreja Um recomeço Para a nossa vida Verdade ou não é verdade? As pessoas Sabem Como a minha Vida mudou Por causa Da igreja Eu 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 precisei Da igreja Para encontrar Jesus Cristo Eu sei Que a igreja Sem Jesus Não é Nada Mas eu Precisei Da igreja Para encontrar Nosso Senhor Jesus Cristo E quantas pessoas Que você conhece Que nessa nossa igreja Tão sofrida Tão difamada Tão maltratada Pelos de fora E pelos de dentro Porque se a nossa igreja Às vezes Tem má fama É por causa Da gente Que é cristão E não sabe Se comportar Como deve Não é verdade? Quem é que traz Má fama Para a igreja? É a gente Que mente Que fofoca Que se prostitui Que fica viciado Em dinheiro Que engana Os outros Às vezes Dentro da igreja Para poder pôr a mão No dinheiro deles Não é a igreja Somos nós Mas mesmo Nessa igreja Ferida e machucada Por nós Quanta gente Receber Uma nova chance De viver Quem socorre Meu querido É Jesus Que assume Os gastos Isso Jesus faz Por nós Jesus Tira do que é seu Para pagar Pela nossa recuperação Diz aqui A palavra Que são Dois denários Quais são Quais são Os dois denários Que ele dá Para o cuidado Das pessoas Que precisa Preste muita atenção Nisso Porque esses dois denários Jesus deu para você E deu para mim Eu tenho E você tem Márcio Eu não tenho recursos Para cuidar Das pessoas doentes Eu não tenho recursos Para cuidar Das pessoas Necessitadas Meu amigo Você tem sim Jesus deu a você Dois denários Para levantar Qualquer pessoa Que está prostrada Na morte Qual é Um desses denários A palavra de Deus Quem aqui Acompanha a canção nova Já há algum tempo Levanta a mão Quem aqui Assiste sorrindo Para a vida Levanta a mão E gosta E faz bem Para você Quantas vezes Eu ouvi Alguém dizer Esta palavra Que eu ouvi Naquele programa Me tirou da morte Eu encontrei Uma mulher Que ela tinha Desistido da vida Quando ela descobriu O câncer Ela se trancou No quarto Para morrer E não importava O que os filhos Fizessem Ou o que a mãe dela Fizesse Porque a mãe dela Cuidava dela E ela tinha filhos Não importava Ela tinha Desistido da vida E um dia Passando o canal Ao passar Pelo sorrindo Para a vida Havia uma palavra Que estava sendo Proclamada Proclamada E ao explicar Aquela palavra A gente ali No programa Dizia Você que está Dentro do seu quarto Com as janelas E com as portas Fechadas Você que desistiu Da sua vida Por causa De uma doença Não é a doença Que está te matando Mas a escolha Que você fez Um câncer Não pode matar você Enquanto você Estiver lutando Contra ele Mas você Que está desistindo Está se matando Antes desse câncer Levanta Abre essa janela Abre essa porta E vai viver A sua vida Ela disse Que essas palavras Entravam como um fogo Dentro do coração dela E naquele dia Ela se levantou A mãe dela Estava do lado Quando ela me contou isso A mãe dela Disse assim A palavra de Deus Ressuscitou A minha filha Porque ela estava Vivendo Numa sepultura Ela fez Do quarto dela Um sepulcro E essa moça Disse para mim Eu não sei Quanto tempo Eu vou viver Por causa desse câncer Mas Márcio Eu não me admiro Nada Nada Se eu ficar Curada desse câncer Porque eu melhorei Demais E ela continuou Mas eu recebi Uma cura Além do câncer Porque eu perdi O desgosto Pela vida E perdi O medo De morrer Eu não me importo Se eu vou viver Um dia Ou mais Cem anos Eu vou viver Plenamente Cada dia Que Deus me der Eu estou feliz E não tenho medo De morrer Porque eu entendi Que a morte Não é o fim Só a palavra De Deus Tem o poder De fazer isso Por nós A palavra De Deus Ela é eficaz Ela é capaz De restituir A vida A todo Aquele Que crê E se arrepende Do caminho Errado Em que vinha E qual é O outro denário Qual é O primeiro A palavra E qual é O segundo A Eucaristia Sacramento De cura Sacramento De cura E alimento Da alma É que o nosso Tempo está terminando Porque eu poderia Ficar aqui Essa manhã Inteira Contando a você Testemunhos Que eu estive E vi De pessoas Que foram curadas Pela Eucaristia No corpo E na alma Quem recebeu De Jesus A palavra Viva E a Eucaristia Levante a sua mão E diga eu Que eu fraquinho Quem recebeu De Jesus A palavra Viva E a Eucaristia Diga eu Mas esses Denários Meu querido Não são Para nós Mas para nós Gastarmos Na reabilitação Das pessoas Que estão Doentes Caídas E sem Deus Jesus Nos confia A mim A você Os nossos Irmãos Porque o Senhor Virá Nos encontrar Na sua segunda Vinda Gloriosa Nós estamos Num tempo Ainda De advento E muitas Pessoas Têm aquela Coroa Do advento Em casa A coroa Do advento Tem quatro Velas São as quatro Semanas Preparatórias Para a grande Festa do natal Só que tem Também Uma explicação Alegórica Para as quatro Velas Elas simbolizam As quatro Visitas De Jesus Na nossa vida Oh Presta atenção Não Você que diz Que Deus Nunca te visitou Ele já te visitou E vai te visitar Qual foi a primeira Visita que Jesus Nos fez Encarnando-se No seio Da Virgem Maria Essa é a primeira Vinda de Jesus Qual é a segunda Vinda de Jesus Na nossa vida Através dos Sacramentos Porque quando você Comunga o corpo E o sangue De Jesus Acontece com você Mais do que aconteceu Com aquela hemorroíça Lembra da hemorroíça? Que há doze anos Sangrava e tocou Na orla de Jesus E foi curada Na Eucaristia Jesus entra em você E te toca por inteiro Então Primeiro Jesus se encarnou Foi a primeira vinda Segundo Segunda maneira Pela qual Jesus Vem até nós Qual é? Os sacramentos Não só da Eucaristia Batismo Confissão Jesus visita você Terceiro Nas pessoas Pobres E necessitadas Você tem que tomar Cuidado Que quando uma pessoa Está sofrendo Na sua vida Pode ser que Jesus Tenha escolhido Visitar você Através daquela pessoa E quarta A vinda Gloriosa De Jesus Porque do mesmo Jeito que ele Subiu aos céus Ele voltará Para nos receber Para nos encontrar E ele Espera Que nós Estejamos Preparados Para recebê-los Então veja Ele nos confia Os nossos irmãos Para a gente cuidar E para a gente Apresentá-los Vivos E quando Nós nos Encontramos Com Jesus Porque você Vai encontrar Com Jesus Sabia? E tem prazo Eu calculo Olhando aqui Para você Que no máximo No máximo Para todos No máximo Dentro de uns Oitenta anos Jesus está Voltando Para você O Senhor Virá Gloriosamente Sobre toda A humanidade Mas se ele Não vier Nós vamos Ao encontro dele O seu dia Está marcado Para menos De oitenta Você está Preparado? O que Que aconteceria Gente Se nós Encontrássemos Com Jesus Hoje O pior Que poderia Acontecer Seria Quando o Senhor Voltássemos Voltasse Nós E nos Pedisse Conta De como A gente Viveu A nossa Vida Porque Qual é a Pergunta Que ele Vai Fazer Para mim Para você Vai ser Essa Você Amou O seu Próximo Porque Vai ser A hora De entrar Na vida Eterna Jesus Vai olhar Para mim Para você E vai Perguntar Você Amou O seu Próximo Você Cuidou Dele A pior Coisa Que poderia Acontecer Era você Virar Para Jesus E dizer Senhor Eu tenho Uma boa E uma Má notícia Qual o Você vai Falar Assim A boa É que Eu não Gastei Os seus Denários Eu não Usei A Eucaristia Eu não Usei A palavra Toma Aqui Eu te Devolvo Novinha Em folha Porque Eu não Precisei Usar Toma Aqui Não Gastei O seu Dinheiro Com Ninguém E a Má notícia É que O enfermo Morreu Essa Pessoa Que o senhor Me deu Para eu Cuidar Ela se Perdeu Quem aqui É casado Levanta a mão Você já Pensou No dia Que você For entrar No céu Que Jesus Olhar Nos seus Olhos E perguntar Para você Minha querida E o seu Marido Aonde está Cadê O seu Marido Você usou A palavra Com ele Você Comungou Pela conversão Desse homem Você Viveu Sacramentos Para que ele Se achegasse A mim E você Vai dizer Para ele Assim Senhor A coisa Boa Que eu Tenho Para te Dizer É que Eu não Gastei Não E a Ruim É que Ele Desceu Já pensou Jesus Olhar Para você E dizer Assim O que Deus Uniu O Homem Não Separa Desce Você Também Gente Do céu Você Já pensou Você Entrar No céu Chegar No céu Jesus Perguntar Para você Cadê A sua Mulher Cadê O seu Filho E você Dizer Eu Tinha Vergonha De falar De religião Eu Tinha Vergonha De falar De Deus Para os Meus Filhos Eu Tinha Vergonha Das Pessoas Me Enxergarem Como Uma Pessoa Católica Como Uma Pessoa Cristã Você Tem Que Ter Vergonha De Ser Sem Vergonha Você Tem Que Ter Vergonha De Viver A Sua Vida De Vasso Você Tem Que Ter Vergonha De Roubar Você Tem Que Ter Vergonha De Mentir Você Tem Que Ter Vergonha De Ser Um Mal Marido Uma Esposa Um Mal Pai Mas De Ser De Deus Você Não Tem que Ter vergonha De Ser uma pessoa Boa De Ser Uma Pessoa Honesta De Ser Uma Pessoa Santa De Preparar O Caminho Para Jesus Chegar No Coração Dos Seus Irmãos Você Não Pode Ter Vergonha De Abrir Espaço Para Deus Na Vida Daqueles Que Estão Longe De Deus Você Não Pode Ter Essa Vergonha Talvez Você Diga Assim Mas Isso Dá Trabalho Jesus Falou Aqui Nessa Palavra Se Você Não Prestou Atenção Eu Digo Para Você Está Escrito Aqui Lê Que Você Vai Ver Cuida Dele O Que Você Gastar A Mais Eu Te Pagarei Na Volta O Que Você Gastar Da Sua Vida Para Cuidar Dessa Pessoa Deus Mesmo Pessoalmente Vai Devolver A Você E Muito Mais O Senhor Espera Que Nós Gastemos Algo Mais Do Nosso Tempo Do Nosso Descanso Dos Nossos Bens Materiais Para Reabilitar Quem Precisa Quem Ouvindo Essa Pregação Entendeu Que Tem Alguém Na Sua Vida Que Precisa Ser Reabilitado Fica De Pé Agora Para A Rezar Coloca A Mão Sobre Seu Coração Abaixa Sua Cabeça Um Pouquinho Deus Deu A Você A Sua Palavra Viva E A Eucaristia Para Que Fortalecido E Curado Você Possa Levar A Força E A Cura A Quem Está Afastado De Deus Reza Reza E E E Até Mesmo Super 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 Tu 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 Sabe Senhor Como É Difícil A Gente Ver Os Nossos Sonhos Desmoronarem Diante Dos Nossos Olhos A Gente Viver A Vida E Não Se Realizar O Senhor Sabe Como Isso É Difícil Eu Sei Que O Senhor Não Se Alegra Com O Sofrimento Dos Seus Filhos Então Eu Peço Agora Senhor Dá-me Senhor A Força Dá-me Senhor A Coragem Para Vencer Os Momentos De Desespero Os Momentos De Desconfiança De Falta De Fé E De Cansaço Torne-me Senhor Jesus Me Decidi Uma Pessoa De Bem Uma Pessoa Firme Do Bom Caráter Neste Momento Eu Te Ofereço As Minhas Preocupações As Minhas Angústias E Sofrimentos Para Que Eu Seja Mais Digno De Ti Estende As Suas Mãos E Diga Comigo Eu Entrego Senhor Em Tuas Mãos Todas As Minhas Provações Todas As Minhas Provações Faz Delas Senhor Faz Delas Senhor Um Chão Firme Uma Base Sólida Que Vai Me Fazer Ter Êxito E Vencer Na Minha Vida Porque Eu Te Tenho Comigo Glórias E Louvores A Vamos Aplaudir Nosso Deus Bendito Obrigado 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 Obrigado